Bom dia, pessoal, pessoal que não está presente ainda, cedo da manhã, vamos seguir as nossas bate-papos, conversa que traz resultado. Aquilo que eu conversei na primeira live, opa, já estão chegando aí, Nico Demos, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bom? Nós vamos, como eu falei, vou estar presente aqui todas as semanas, Alisson, tudo bem, cara? Cassol, e não estamos aqui para cumprir tabela, não é isso. Cara, longe disso, eu resisti muito para não vir aqui, é cumprir tabela. O negócio aqui é falar algo de relevante, que faça a diferença na vida da gente, de vocês, né? Então, e o assunto hoje aqui é punk, o assunto hoje aqui é de muito interesse do pessoal que vende carros, e principalmente de você que está aí, que está pensando em entrar nesse mercado, né? Então, para entrar nesse mercado é preciso informação, não entrar de qualquer jeito, tipo moda louca, né? Se você está esperando, né? Essa live vai ficar gravada, isso é importante estar falando. Se você está esperando algo do tipo que estão, como estão falando aí na internet, você tem cem reais, você tem cinco mil reais, então você pode ganhar cinquenta mil, quinhentos mil. Cara, não é aqui, não perca seu tempo, vá para outro lugar. Andri Souza, bom dia. aqui é conteúdo para quem quer trabalhar, para quem quer construir um negócio sólido e lucrativo, sim, né? Mas com trabalho, você fazer aquela tua fábrica de soluções, e aí, através dessa tua fábrica de soluções, você ganha dinheiro. Não é um jogo, né? Não é uma pegada de sorte. O negócio aqui é isso. Vamos ver aqui, temos um convidado para hoje, para a gente bater um papo, Vinícius. Eu vou já chamar o nosso convidado, vamos ver se ele está aí. Mas o negócio aqui, o assunto de hoje, um deles, né? é, a gente vai continuar com as lojas físicas, ou vamos partir para a loja virtual, né? O que vocês acham disso? Vão colocando os comentários de vocês aí, tá? Coloca os comentários de vocês aí. Vinícius, não está aqui ainda. Certo. Tudo se fala hoje sobre loja virtual, sobre estar nas mídias, né? E será que a venda de carros usados vai partir para isso, somente para a loja virtual? Ó, a loja virtual, Andrew. Pois é, né? Essa que é a questão. Então, um dos alunos levantou essa questão. Eu vou, Hulk, Hulk Veículos, bom dia. Levantou essa questão, ah, eu vou deixar da loja física e vou entrar para a loja virtual, né? Sar Vinícius entrou. Será que é meu aluno? Me diz ok ali, né? Se é você que vai entrar comigo, do Vinicar, seminovos, Hulk Veículos. Então, bom dia, Simone. Então, Aracaju, Sergipe, certo? Hulk Veículos. Vamos continuar com a loja física e vamos ou vamos para a virtual? O que vocês acham? Como é que funciona? Como é que vai funcionar o futuro do mercado de carros? Vamos ver, enquanto vocês me respondem, se o Vinícius está aqui para entrar, para convidar para entrar. Não, não está aqui. A gente pode estar conversando e a gente pode bater esse papo. Então, se um de vocês, Hulk Veículos, que estão no mercado, quiserem conversar sobre isso, ao vivo, só me dá um ok aí que eu chamo para a gente conversar. Os dois vão agregar. Muito bem, né? Eu também acredito que é por aí o caminho, tá? Mas eu quero que vocês entendam que um dos alunos me questionou isso. Vou fechar a loja física e vou partir para a loja virtual. E só para a loja virtual. Will, bom dia. Vou partir para a loja virtual. Uma coisa é certa. Não tem como fugir da loja virtual. Roldão, bom dia. Não tem como fugir da loja virtual. Isso é... Se você está com receio de estar nas mídias sociais, né? Se você não está pensando nisso, certo? Você está deixando o dinheiro na mesa. Ah, Roberto, eu estou ganhando dinheiro aqui com a minha loja física, estou vendendo meus carros direto, não estou nas mídias sociais, né? Então, não me interessa isso. Ok, perfeito, perfeito. Mas você está deixando o dinheiro na mesa. Agora, e no futuro, talvez isso aqui, essa atitude vai te fazer falta, né? Vai nos fazer falta. Então, não tem outro mundo está mudando rapidamente e nós temos que estar nas mídias sociais, tá? Então, o que eu responderia e como eu responderia a essa questão desse meu aluno? Vou olhar mais uma vez, ver se ele está aqui comigo. Tá? Não está certo. Deve ter acontecido alguma coisa. Então, como é que eu responderia essa questão, né? De cara? Você está com loja física, certo? O jogo está ganhando, né? Mas você não está mais afim de continuar com loja física? Muito bem. Não faz parte. Não tem nada de errado nisso. Ah, cansei de estar aqui todo dia na loja física, né? Tem custos de aluguel, tem outros custos. Não tem problema nenhum, tá? Ah, vou partir para a loja virtual. Diz, calma. Ok? Esse partir para a loja virtual do jeito que você está falando, acontece que você está dizendo assim, não, eu vou deixar a loja física e aí eu vou para a loja virtual. Não, é diferente. Você vai para a loja virtual, como todos nós precisamos estar na loja virtual, fazer, construir uma loja virtual linkada, como eu já falei aqui em lives anteriores, né? Linkadas com o Google Shopping, com o Facebook, com o Instagram, né? Linkadas com o YouTube, certo? E também, por que não, o Twitter, tá? E é muito simples para estar presente nessas mídias sociais. Você não precisa colocar, cara. Se colocar, muito melhor. Porque as pessoas gostam de comprar de pessoas, certo? E gostam de comprar, entre aspas, pessoas. Não o produto. Então, eles entendem o produto através da pessoa. Muito melhor, tá? Mas o carro ainda tem uma vantagem, que tu mostra o carro, o brasileiro apaixonado por carro, e ele vai querer, ele vai aceitar isso com mais tranquilidade, né? Você só mostrando o carro. Então, você pode mostrar o carro nas mídias sociais, você pode falar sobre carro através de matérias, por exemplo, mas, principalmente, qual é a estratégia de construir a tua loja virtual, né? Você precisa ter uma loja, um site que é teu. E ali as pessoas te acham. Ali é o teu ponto comercial. É nesse local, nesse site, né? Que você pode construir gratuitamente. Você, hoje. Se você não entende nada de tecnologia, de TI, não importa. Bom dia, João. Meu aluno, tudo bem? Não importa. Você pode construir a tua loja virtual. Você só entra. Chega no Google e coloca, por exemplo, loja integrada. Loja integrada é uma plataforma onde você constrói dentro dela o teu site. E é muito simples para construir uma loja lá dentro. Certo? É mais fácil do que você encontrar um terreno, né? De você negociar o aluguel desse terreno. Muito mais fácil. De você construir um barracão ali, ou colocar o telhado, fazer as paredes, fazer o chão. Decidir qual chão tu vai colocar nesse terreno. Ou se você vai alugar direto um barracão. E aí você, uma loja. Ou você vai preparar esse assoalho, vai pintar, vai, né? Essa loja física em si. É muito mais simples você entrar no Google, que parece coisa de outro mundo, muitas vezes, para muitas pessoas. Digitar ali, loja integrada. E aí você faz um cadastro na loja integrada. E aí vai estar lá. Olha, tá? Crie um nome para a sua loja. Aí você cria um nome. Agora você está meio atrapalhado. Ok, deixa para amanhã. Deixa para mais tarde. Você continua ali. E constrói o teu site. Sabe como? Gratuitamente. E isso faz uma diferença grande. Grande. Roberto, fazer tráfego pago, vale a pena para captar mais clientes? Boa, já respondo essa. Andréu. E aí você constrói o teu ponto, onde o teu cliente sabe que te encontra. Você não está ali no Instagram, hoje e amanhã não está. Você não está no Facebook e amanhã não está. Mas some daí. Ou tem um WhatsApp que esse WhatsApp troca de número toda hora. Isso, o picareta faz isso. Certo? Para nós vendermos carro. Miguel, bom dia. Diego Moraes, bom dia. Para nós vendermos carros, é preciso ter palavra. Palavra. A tua palavra tem que ser um raio. Independente do que você vai enfrentar. Uma vez que você falou, está dito, está escrito. E isso o cliente precisa saber. Como é que ele vai saber? Muito diferente do que se vê por aí hoje. Se fala uma coisa agora, daqui a pouco fala o contrário. Depois vai lá e faz totalmente diferente de tudo que falou nas duas vezes. Isso não funciona nos negócios. Não funciona. Esse é o ativo. Ativo é a palavra, o que você fala e faz. E é simples. Tu só fala aquilo que tu vai fazer. Se você não vai fazer, não fala, não diz. Não diga. Não deixa o teu cliente esperando. Não deixa o teu cliente esperando. Se você disse que vai ligar às nove horas, você liga às nove. Não às nove e dez, porque deu um problema. Ah, deu um problema? Então avisa esse cliente. Diz, olha meu amigo, deu um problema aqui. Mas eu vou falar contigo às nove e dez. Mas você esteja lá às nove e dez daí. Isso é vender. É só isso. Nada mais. Por quê? Porque o cliente entende que você, tudo que você vai falar, pode escrever que é aquilo. E não importa se você vai falar para ele, olha, esse carro está com problema na suspensão. E eu não vou fazer esse problema na suspensão. Por quê? Eu estou repassando esse carro. Ou por quê? Porque nesse carro aqui está entrando hoje e eu estou vendendo hoje. E ele está entrando num preço mais alto, ou ele é do meu cunhado e ele não quer que eu invista no carro. Mas eu estou vendendo já de falando o que esse carro tem. Então você vai lá e faça. E isso se detalha na suspensão. Você fala o que é, né? Entende? E aí o cliente vai ficar babando por você. Ele vai ficar babando por você porque ele diz, cara, nesse cara eu posso confiar. Se ele está me falando isso, sinal que o resto do carro está ok. O motor, outras partes do carro estão ok. Que eu não entendo nada de carro. É assim que o cliente pensa. Eu não entendo nada. Eu estou na mão do Roberto. Eu estou na mão do J. Seixas, do João, do Diego que está aqui. Eu estou na mão deles. Então eu estou na mão de outra pessoa e eu preciso confiar nele. É que nem fazer uma cirurgia com um médico. O médico fala isso, aquilo, aquele ou outro. Não, eu confio no médico. Eu não tenho estudo para isso. Eu não sei isso. E nós, vendedores, que estudamos para isso. Para fazer um negócio perfeito com os clientes. Então é simples vender carro. Não é complicado. Não é complicado vender qualquer coisa. Basta que você tenha palavra. E você não precisa saber tudo. Mas você tem que ser transparente para o teu cliente. Não tem outro jeito. A palavra é tudo. Então, nas mídias sociais, no teu ponto comercial virtual, você mantém a tua palavra. Você vai estar ali sempre. Se você mudar de telefone, não faça isso. Não mude de número de telefone. Mas se você tiver que mudar por acaso, você vai lá e avisa muito nas mídias sociais que você mudou de telefone. Meu novo número é esse. Meu novo número é esse. As pessoas não gostam de comprar, não querem ter insegurança de comprar ou vender para alguém que não tem essa firmeza. É só isso. É ter essa firmeza. É ter essa firmeza. Entende? E é isso. Vender carro é isso. Então, nas mídias sociais, nas lojas virtual, nessa dica que eu estou dando para você, de construir primeiro a loja virtual, estar nas mídias sociais, mostrar esse teu lado, essa firmeza para o cliente. Por que isso? Porque ele vai entender que é como o até melhor do que ele chegar num ponto físico e encontrar lá a loja do fulano de tal. E ali eu estou seguro. Porque qualquer coisa eu volto aqui, né? Para resolver os meus problemas. Entende? Por isso que as pessoas compram em loja física. Porque elas pensam o seguinte. Olha, em últimos casos, se esse cara der problema para mim, eu venho com a polícia aqui. Eu venho com a polícia e é assim que o cliente pensa. Então, ele diz, eu estou seguro aqui no ponto físico. E a gente sabe, né? Quem é do ramo sabe que o cliente não está seguro por estar ali. Se o cara é picareta, ele é picareta. Ele vai sumir. Ele vai fazer um monte de coisa. Vai sumir. Então, mesmo o cliente final, comprando uma loja física, ele entende a pessoa que está vendendo para ele, o dono da loja, principalmente o dono da loja. Porque assim é toda a equipe, é toda a sinergia que está ao redor deste dono, deste proprietário. Entende esse cliente, o cliente entende essa loja da maneira que é o proprietário. Se ele tem palavra, se ele cumpre com o que ele promete, e ele vai sentir nos pequenos detalhes. Andreu. Andreli. Nos pequenos detalhes. Desculpem a pronúncia dos nomes, mas é o que dá para enxergar daqui. Desculpem aí. Eles vão enxergar nos pequenos detalhes. Se você marcou para ver um carro às 8 horas e você chega às 8h15 e não avisa esse cliente, ele vai entender que não pode confiar no horário que você marca. Se você não aparece, cara, esse cara não dá para confiar. Se você aparece, mesmo depois, a tua credibilidade, mesmo se tu marcou às 8h e chegou às 8h15, a tua credibilidade ficou arranhada. Ah, mas Roberto, as pessoas não são assim. Elas também marcam comigo às 8h e chegam às 8h15. As outras pessoas são elas, não é você. E aí que entra a tua percepção, até que ponto você pode acreditar e depositar confiança na outra pessoa. E isso é um indício, começa a ser um indício de que você não pode acreditar nessa pessoa. Certo? Se ela marcou contigo às 8h e chegou às 8h15, liga a luz amarela, velho. É isso. Entende? Mas se ela chegou às 8h, se ela fala, ela cumpre o que ela fala, se ela vai atrasar e te liga, olha, fulano, eu estou atrasando aqui, eu estou no trânsito, eu geralmente faço esse caminho e não tenho essa tranqueira toda. Infelizmente eu estou aqui, te peço desculpas, mas eu vou ter que atrasar e vou chegar ali 8h15, 8h20. Ok, você, cara, você constrói, isso é credibilidade. E é assim que você precisa lidar na tua loja, no teu ponto comercial. Não vou falar loja virtual, é ponto comercial. Porque ponto comercial é onde o cliente deposita a credibilidade de te achar ali nesse ponto comercial. E essa sinergia toda das mídias sociais, inclusive o WhatsApp, inclusive o número de telefone, tudo isso faz com que dá sustentação para esse ponto comercial. Entende? Nesse local que é você, onde pode confiar para comprar carro. Então quando você fez tudo isso nas tuas mídias sociais, na tua loja virtual, quando você de fato está com um ponto comercial virtual pela internet, as pessoas entendem, o teu aluno, o teu cliente já te entende dessa maneira, você sente que você já tem essa credibilidade, você sente, você nota. As pessoas mostram isso. Se as pessoas sentem que você já tem essa credibilidade, então aí você pode abrir mão da loja física. Aí você pode abrir mão da loja física. Nesse momento que você já está sólido na loja virtual, no ponto comercial virtual. Certo? Aí você pode abrir mão da loja física. Porque as pessoas ainda confiam mais no ponto comercial físico. No ponto comercial físico, ainda confiam mais. Mas isso tudo está mudando também. Essa mesma credibilidade que você tem, que o cliente tem no ponto comercial físico, está passando para o virtual. E é possível, né? E assim será esse ponto comercial virtual ter tanta credibilidade como ponto físico. e isso vai acontecer, não tem volta. Vai acontecer cada vez mais. Já aconteceu, já está acontecendo, mas cada vez mais. Tá? Até porque, e também, se você não tem credibilidade na loja física, você não vai ter credibilidade na loja virtual. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem credibilidade na loja física, um dia, Felipe, você vai ter também credibilidade na loja virtual. Porque a credibilidade tem você. É como você lida. Quer ver uma coisa? Um exemplo simples, muito simples, que muitas pessoas não se dão conta. O quanto você confia, e aqui pode ter várias pessoas, mas é uma dica que eu vejo e sinto muito, que tem que mudar agora. Você confia numa pessoa que você está negociando, e ela deixa desmarcado lá a visualização das mensagens no WhatsApp? Fala aí se você confia. Está desmarcado as visualizações. Então, você fala com ela e você não sabe no WhatsApp, essa ferramenta é para isso. Ah, eu passei um recado para a pessoa. Essa pessoa recebeu o recado? Eu não sei. Eu combinei uma coisa com ela e eu mudei ou eu estou confirmando, olha, o carro está aqui em tal lugar, e aí passei a mensagem para a pessoa. E ali a ferramenta é construída para isso, para mostrar que a pessoa visualizou a mensagem. E aí as pessoas, o vendedor, o empresário, revendedor de carros, que é preciso muita credibilidade, como eu falo sempre, se você vende carros, você tem credibilidade para vender carros, você sabe vender carros usados, você vende qualquer coisa, porque está ali, é uma questão muito de confiança, de credibilidade, então essa pessoa deixa desmarcado lá. Não sabe se viu, se não viu. O que que mostra isso? Você está se escondendo das pessoas. Você não está querendo falar com as pessoas. Você não está querendo se comprometer com as pessoas. e aí quer fazer negócios bons de carro, não tem como. A pessoa, talvez ela olhe para isso e nem sabe o que está acontecendo, ela nem passa isso pela cabeça, mas dentro dela, ela está, o subconsciente já disse, essa pessoa está me deixando estressada e não sei nem porquê. Estressada porque ela está percebendo, o subconsciente dela está percebendo que não dá para confiar nela, porque ela não quer mostrar se ela viu a mensagem ou não. E pior do que isso, ainda passar uma mensagem, dizer, olha, eu estou aqui e o cara nem dá bola, deixar, olha, oito horas, o que que você acha para eu estar presente às doze horas? E o cara avisa duas horas antes ou sei lá, um dia anterior, a pessoa vai lá e não responde nada para ela, para ser cliente, não responde, não diz, não fala, entende? Como vai construir uma credibilidade? Como tu vai construir um negócio se você não respeita o mínimo a essa pessoa? O mínimo de dizer, cara, não me espera, não me espera que você não vai estar, que eu não vou estar ali. O que custa avisar essa pessoa? E hoje, através das mídias sociais, está cada vez mais assim. Pouco me importa se a outra está esperando, se a outra deixou de esperar, se ela se ferrou lá porque deixou de trabalhar para me mostrar o carro, não quero nem saber, não me interessa esse carro desse cara e não avisa essa pessoa, deixa no limbo essa pessoa. Se você não te interessa por esse carro, você avisa ela, diz para ela, não me interesse por esse carro. E aí, o que acontece? Opa! Esse... O Roberto me deu atenção, ele não me deixou esperando, é diferente de tudo que está aí, é diferente de... Infelizmente, isso deveria ser normal, isso deveria ser o corriqueiro, isso deveria ser... É isso, né? Então, ah, o Roberto é diferente que... Bah! Ele não se interessou para o meu carro, mas diz, infelizmente não, por causa disso, isso, isso. Não é só dizer, não, eu não me interessei para o teu carro, não me interessei porque isso, isso, eu tinha um cliente para ele, né? Por isso que eu estava buscando esse carro e esse cliente acabou de comprar outro carro e então eu não tenho mais interesse porque não tenho capital para investir ou não, o meu capital eu vou investir em outro tipo de carro, é reto para a pessoa, ser reta, até no momento ela pode dizer assim, pô, mas esse cara, pô, esse cara, como eu queria que ele me comprasse o carro, pô, mas depois ela vai pensar, pô, mas ele me deu atenção, ele me falou, foi justo, foi reto comigo e aí vai ter um colega do lado da mesa dele trabalhando, pá, preciso vender o meu carro e eu não sei nem por onde começar, é o que mais acontece, é o que mais acontece, não sei nem por onde, cara, chega me dar um calafrio na espinha, quando eu fazer um anúncio vem aquele monte de picaretagem atrás do meu carro, monte de golpista querendo comprar meu carro e eu não sei nem em quem acreditar, aí a pessoa olha para o lado e diz, bah, eu falei hoje com o xerife Motors, bom dia, com o trailer, trailer do barco, bom dia, com o Felipe, entrou, falei hoje com o Felipe, cara, e ele não comprou o meu carro, mas tu sabe que eu confiei nesse cara? Cara, eu te indico ele, tá aqui o contato, entra em contato com esse cara, entende ali que assim que você faz essa sinergia de compra e venda de carros, certo? Então, loja virtual, ponto virtual, você constrói dessa maneira com a tua palavra e cada vez mais as pessoas ou mudam ou vai sobrar espaço só para profissionais de fato, aqueles que tem palavra, aqueles que dão importância porque é o que a outra pessoa está falando, né? Dão importância pelos acordos, acordo feito é acordo sacramentado, certo? Vou dar um exemplo para vocês, né? Fora do mercado de carros. Eu fiz um acordo com uma empresa, enorme empresa, mundial de internet. Eu fiz um acordo por telefone, fechamos um contrato por telefone, certo? No mês seguinte, essa empresa não cumpriu o acordo de valores, certo? De quantidade de megas, de internet, ok, mas não cumpriu o acordo. Desde 2020, eu venho todo mês indo na Anatel informando, conforme o nosso contrato, através do protocolo tal, certo? O valor contratado é esse e a empresa está passando esse, está me cobrando esse valor. A Anatel vai lá, notifica a empresa e aí a empresa vem e me manda a fatura no valor correto. Só assim. Percebem como é? É assim que está o mundo hoje. Fecha um contrato hoje, o mês que vem já esse contrato não vale mais. Eu coloco o valor que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Isso funciona, talvez, talvez esteja funcionando para esse tipo de empresa que estão sozinhos no mercado. Tem meia dúzia de empresas que dominam um mercado gigantesco. Aí funciona. Aí, o revendedor de carros acha que pode fazer a mesma coisa, tratar o cliente da mesma forma, onde tem centenas de milhares de revendedores de carros. Tá? é o que mais acontece. Ah, eu não sei o que fazer, vou revender um carro aqui para ganhar um dinheiro ali. Cara, isso vai acabar. Tu tem que te profissionalizar nesse mercado. E quando fala profissionalizar, é um palavrão, né? Nossa, isso deve ser coisa do outro mundo. Eu não vou conseguir me profissionalizar nisso. cara, é simples. Muito simples. É só isso. É do jeito que eu estou falando aqui. Muito simples. É só manter a palavra. É só ter respeito pela outra pessoa. Só isso. É isso que faz o nosso negócio. É isso que dá credibilidade. É ali que você crava o mestre do teu e faz o alicerce do teu ponto comercial. Virtual. físico também. É a mesma coisa. Se você não tem essa atitude, se você não é dessa maneira, não tem como você ter um ponto comercial físico e achar que as pessoas vão te dar credibilidade. Você vai vender um carrinho ou outro, vai estar sempre trocando dinheiro. Só. Mas ganhando dinheiro de fato, fazendo diferença na tua região, ali no teu bairro, fazendo a diferença, sendo notado esse cara é profissional de revenda de carros, eu vou ali, porque de fato o cara é o cara dos carros. Você não vai conseguir dessa maneira. É tendo essa atitude que você vai conseguir. Então é simples esse negócio de se profissionalizar revendedor de carros. É muito simples. Como essa, tem muitas outras dicas importantes que você tem que clarear na mente das pessoas, porque as pessoas às vezes ficam ali no dia a dia correndo de um lado para o outro e é o que mais acontece, entram naquele naquela roda de bola de neve, sei lá, e acabam não percebendo essas pequenas atitudes, o jeito de lidar com o cliente, Carlos, corram, meu amigo, bom dia. Acabam não percebendo isso e deixam passar esses pequenos detalhes. Então ser um profissional em qualquer área, não só como revendedor de carros, em qualquer área, profissional, ponta firme. É o que eu mais ouço dos meus alunos nesse Brasil todo, essa expressão é que mais funciona, ponta firme. Ser o cara ponta firme, você faz de fato um negócio de verdade. Está bem? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, vamos ver se temos alguma coisa aqui para a gente falar mais. Alguém tinha me feito uma pergunta e nem lembro, mas vamos ver se está aqui. Roberto, fazer tráfego pago, vale a pena para captar mais cliente? Vale, vale a pena, sim, desde que você aprenda a fazer esse tráfego pago. Também não é difícil, é chato às vezes, eu estou falando o que eu sinto, então talvez para você não seja chato, mas, André, mas, é um pouco chato, mas como qualquer negócio e tudo na vida, às vezes, você tem que fazer coisas que são um pouco chato. Mas o principal, André, para fazer tráfego pago, é bom que você, importante, que você direcione esse tráfego para a tua região ali, 10 quilômetros ao redor de você, 15, 20, 50 quilômetros ao máximo ao redor de você. Por quê? Porque daí custa barato você fazer essa divulgação. então, em vez de você gastar lá em anúncios, 60, 70 reais, 50 reais, 30 reais ou 300 reais, depende do tipo de carro, depende do tipo de anúncio, é você fazendo o tráfego pago ali no Instagram, no Facebook, nas tuas redes sociais, vai funcionar assim, tá? Mas, começar com tráfego pago, não sei se é o mais importante, mais importante é você construir essa sinergia nas redes sociais, firmar esse ponto comercial virtual, isso é muito importante, tá? E aí, você faz o tráfego pago e ele se potencializa muito mais. Agora, evidente que, se alguém está procurando um Onix completo 2019, branco, e aí, ele olhou e não encontrou, não, vai olhar na internet e te encontra lá de cara, e aí você tem boas fotos, e aí você tem um bom atendimento quando ele chama, né? Você responde de fato, responde com respeito, não precisa não precisa enfeitar e nem colocar florzinhas, mas é preciso responder com respeito, né? Se ele chegar e pra ti disser, pô, mas esse Onix aí tá com um branco que não é branco, parece um marrom até, né? Fica desdenhando do teu negócio, do teu carro. É o que mais acontece também, acontece muito nas minhas, e você vai colocar, não, meu carro é esse, e se você quiser comprar, tá aqui, se não, vai, né? Pra quê? que tipo de de solução você leva pra você desse jeito, não leva. Então, esse atendimento é bastante importante. Então, o tráfego pago também é importante, mas não dependa dele, não dependa dele, comece, né? Ou, se você já tá no mercado, intensifique essa questão de credibilidade com os clientes. A partir daí, sim, você faz essa sinergia toda nas mídias sociais e faz o teu tráfego pago, vale a pena sim. Perfeito, pessoal? Então, esse bate-papo, direto ponto, toda semana, pra você ter, pra gente conversar sobre carros, sobre revenda de carros. o que nós falamos aqui hoje é muito importante, muito, vai ficar aqui gravado pra que você possa rever e pra que outras pessoas também possam rever isso. E estudar, se profissionalizar, vale muito a pena. E você pode fazer isso, eu quero te falar, né? Você pode fazer isso com mais rapidez, com mais velocidade, ter maiores resultados, de fato, construindo o teu negócio, ter resultado pelo teu negócio, pelo teu jeito de ser, através do curso V2X, acelerador de vendas automotivas, que eu vou deixar aqui nos comentários depois, pra que você possa acessar e estudar, saber e ter uma visão de quem tem uma experiência de 20 anos nesse mercado. E não tô falando aqui pra ser mais do que ninguém, nada disso, mas é notório que eu tenho uma experiência larga nesse mercado de revenda de carros. E por isso, né? E uma experiência desde 2014 formando revendedores pelo Brasil. Não tô na internet hoje, não entrei ontem na internet, né? Não entrei ontem nesse ensinamento, nessa profissionalização virtual. Não entrei ontem, foi em 2014. Tenho alunos de 2014, desde 2014, né? Então, como eu falei, estou me dobrando mais a essas plataformas como Instagram, tá? Do que estar presente pra que as pessoas entendam como é se profissionalizar. entendam como é se profissionalizar com o V2X acelerador de vendas automotivas. Perfeito, pessoal? Então, pra hoje é isso. Rodrigo, bom dia, né? Benazi, Silva, bom dia. Pra hoje é isso e nós vamos falar sobre um assunto nas próximas lives, na próxima, talvez, sobre como é que você entende o problema no carro quando é no motor do carro. É uma dúvida que as pessoas têm. Fumaça. Como é que você sabe se o carro tá com problema no motor? Fumaça preta, fumaça azulada, fumaça branca, né? O que que elas falam pra você? Certo? Então, como avaliar um carro de maneira que você possa se proteger nesse aspecto motor, que é um bicho papão pra muita gente, tá bem? Então, vamos comentar, conversar sobre isso na próxima ou nas próximas lives, depende de, do aluno, eu falo sempre, seja demanda, quando o aluno é demanda, demanda, vamos conversar sobre algo, quero aprender mais sobre algo, então tá, vamos bater um papo sobre isso, então seja demanda e a gente vai conversando sobre isso. Um bom dia pra vocês, boas vendas de carros e vamos pra cima de fato, não só com entusiasmo, entusiasmo é muito importante, fibra é muito importante, mas não basta isso, você tem que ser, ser, né? E ser é ter palavra, ter palavra, tua palavra tem que ser um raio, ela atinge, ela chega, né? E as pessoas acreditam na tua palavra, do jeito que você é, entendem como você é, e aí deu, elas depositam toda a credibilidade em você, e você cumpre com essa credibilidade que você recebe, porque você é um profissional revendedor de carros, um empresário revendedor de carros, nem importa se você tem ou não tem empresa, se você está comprando e vendendo carro, você está fazendo negócio, então você, de qualquer forma, é empresário revendedor de carros, negociante, então as pessoas precisam ter essa segurança quando precisam trocar de carros, a maior insegurança e é o que mais acontece nos particulares, por isso que as pessoas às vezes procuram, ah não, eu vou comprar de repasse, vou comprar de leilão, fogem dos particulares, tem medo de comprar dos particulares o revendedor, não, é ali que está a fonte de compra de carros, né, porque o maior medo, a maior dor de quem está trocando de carro, a maior dor é em quem eu vou confiar nesse mundão de negócios, de trapaceiros, de não sei o que, bababá, né, em quem eu vou confiar, e tem muitas, milhares de pessoas que essas pessoas possam, podem confiar, né, mas como você te apresenta como uma pessoa, como essas pessoas, como esses particulares vão saber que você é uma pessoa dessa aí, né, tendo a palavra, tendo firmeza, mantendo como um jeito de ser, né, um jeito de ser, uma atitude de ser desta forma, aí, elas vão, essas particulares vão acreditar em você, e vão vender mais barato para você, pode ter certeza, as pessoas em primeiro lugar, não é o preço, não é, por mais que você coloque na frente isso, não é o preço, é essa tranquilidade, é essa segurança de estar no lugar certo, de estar com a pessoa certa, por isso elas vendem mais barato para você, só por isso, então, passe esse valor para as pessoas, isso tem muito valor, vale ouro, ouro em pó, pode ter certeza, tá bom? Então, até a próxima live, um forte abraço, sucesso, bons negócios, e resolvam a vida das pessoas, desses particulares que estão ali ansiosos, querendo trocar, vender, comprar carro, e não sabem em quem confiar, resolvam isso para eles, aí vocês vão ganhar dinheiro, forte abraço. Obrigado.